Olá, pessoal! Estamos aqui em Jatobá, Pernambuco, cidade do interior do sertão pernambucano. É uma cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. Hoje a gente está comemorando nessa belíssima cidade, a Fentija, a capital da Tilápia, essa denominação que foi dada à nossa cidade e a gente tem o orgulho de fazer essa comemoração, que vem gente de toda a região. E hoje nada mais justo que a gente estar aqui fazendo mais uma comemoração. E por falar em capital da Tilápia, hoje começa a Fentija de 2024, com grandes movimentações durante o dia, que daqui a pouco a gente vai mostrar lá embaixo o que está acontecendo. Um palestre, exposição de várias coisas. E aqui está o painel demonstrando exatamente a grande festa que está acontecendo a partir de hoje aqui na cidade de Jatobá. Ok, gente? Jatobá, a capital da Tilápia no ano de 2024. Venham aqui visitar a gente, venham participar dessa grande festa, que vai ser uma maravilha durante o dia todo e à noite com grandes bandas, sensacional. Certo? Então, vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no nosso canal. Bem demais!